Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 9 dividido por 2, quanto que dá? Antes da gente continuar, se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, 9 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor. Isso significa que nós vamos dividir 9 em duas partes iguais. Professor, é importante que eu conheça a tabuada do divisor, que no caso é o 2. Então, vamos recordar a tabuada do 2. 0 vezes 2. É 0, professor, porque é nenhuma vez o 2. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Professor, 5 vezes 2 dá 10. E 6 vezes 2? Aí é 12, professor. 7 vezes 2 dá 14, professor. E 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 2 dá 18. Professor, essa tabuada é muito fácil. Muito bom! Que bom que você acha fácil. Vamos começar. Olhamos para o 9. Como 9 é maior do que 2, já começamos. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 9 sem passar? Professor, olhando aí para a tabuada, eu percebo que esse número é o 4. Exatamente. 5 vezes 2 dá 10, que passa de 9. Não pode passar. Ficamos com 4. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 2 é 8. Escrevo 8 abaixo do 9 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil, porque 9 tira 8, sobra só 1. Até porque 8 mais 1 é 9. Se você quiser fazer uma divisão com o quociente e resto, o quociente é 4 e o resto é 1. Professor, mas eu quero continuar. Não quero que sobre nada. Então, você vai colocar a vírgula no quociente. E a partir de agora, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente vai baixar o 0. Forma-se qual o número? Formou-se o número 10, professor. Então, você faz a perguntinha de novo. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, esse número é o 5. Só não pode passar. Você vai escrever 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevemos 10 abaixo desse 10 aqui. E realizamos uma subtração. Essa é a mais fácil de todas, porque 10 tira 10, não sobra mais nada. Zero. Podemos até dizer que 9 dividido por 2 dá 4,5. Professor, o senhor pode dar um exemplo da vida real no qual eu teria que fazer essa conta? Muito facilmente. Se você tiver R$9,00 e quiser dividir igualmente para 2 pessoas, quanto cada uma vai receber? R$4,50. Você pode completar aqui, ao final de um número decimal, você pode completar com 0. Então, se você tiver R$9,00 e quiser dividir para 2 pessoas, cada uma delas receberá R$4,50. Professor, entendi tudo direitinho. Pois então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Sugestão para você. 11 dividido por 2, quanto que dá? Se você souber, deixe um comentário com a resposta. Deixe um comentário com a carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho também. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus